Máscaras, estatuetas e objetos de uso cotidiano de povos africanos. Uma riqueza cultural que provoca um mergulho na ancestralidade africana. As peças são de um colecionador pernambucano, o Eduardo Couto, e ficaram cerca de quatro meses em São Luís. Cerca de 45 mil pessoas foram conhecer as obras de perto nesse período. No último dia de exposição, foi a vez de crianças e adolescentes do bairro Fé em Deus conhecerem um pouco mais sobre os 14 países de onde essas peças vieram. Os bonecos são bacanas, são legais. As máscaras são bem legais e não tem os olhos, só tem os negócios de botar o capacete e ficar assim. Essa criançada já conhece bem o assunto, porque vive imensa em projetos de valorização da ancestralidade africana. Mas ver de perto o que eles só ouviam em histórias ajudou muito a se reconhecer como parte da comunidade. Uma coisa que nunca nunca tinha visto, tive vontade de ver hoje. Essas crianças fazem parte de uma comunidade que é reconhecida como quilombo, né? Então isso é essencial, é muito importante que elas tenham acesso e trazê-las da comunidade para dentro desses espaços que possam proporcionar o acesso a elas à cultura e relembrar elas, os antepassados, as histórias delas. No local também foi inevitável a comparação das carrancas com elementos da cultura maranhense. E o instrutor confirma a relação. Na nossa cultura, por exemplo, maranhense, a gente tem o Kazumbá, personagem do Bomeu Boi, né? Que acaba pegando muita influência dessa produção de máscaras africanas. A proximidade do Brasil com a África é trabalhada pelo Henrique através da capoeira. O preconceito ainda é muito forte com a capoeira, com os ritos religiosos. Então isso aqui é muito importante para nossos alunos, para as pessoas que estão aqui conhecendo e buscando esse conhecimento. A ideia de quem se dedica para que as crianças tenham acesso à cultura, educação e lazer é que de fato elas exerçam o direito de ser cidadãs. A gente sempre faz esses passeios, para eles se conhecerem também um pouco externos, do que faz parte também da cultura popular e que tem a ver com a história, com a identidade, com os fundamentos que eles participam para fortalecer essa coisa do conhecimento e do sentimento de pertencimento.